Já no início da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 15 minutos, na rua Itabira, próximo a Sanepar, na área urbana de Pato Branco, este Nissan acabou colidindo contra uma motocicleta. Na queda, o motociclista ficou ferido. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento. Não há informações acerca do condutor do veículo se ficou ferido.